E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 16 horas e 38 minutos. Hoje, dia 18 de março de 2024. E vamos reagir ao que aconteceu há poucas horas atrás. O atual presidente do Brasil em reunião ministerial, a reunião da vergonha, pois o seu governo está derretendo e o seu nome está desmoronando em todas as pesquisas, ele usa o momento para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba, na verdade, criando uma peça que pode virar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso daí. Eu vou trazer isso aqui para você agora. Pode até mesmo os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro chamar Lugada Silva para ser uma das testemunhas de defesa. Olha a importância do que ele acaba de fazer no dia de hoje. E entra em choque direto com o que diz aí Alexandre de Moraes. É, senhores. Deixa bastante curtida nesse vídeo. Eu vou tratar sobre isso e outros assuntos também para vocês. Tá bom? Lembrando aí, você que está chegando agora, tem as estrelinhas que você pode ajudar o canal. Tem o Valeu Demais, tem o Superchat aqui. Bem grandão para vocês, a chave para vocês ajudar o canal Cavaquinha. Você que não apoiou, apoia, que é muito importante. E lembrando, entrou no vídeo, já entra dando uma voadora no botão de curtir, que isso é muito importante também para o canal. Então vamos aqui, porque esse vídeo é rápido. Vamos comentar aqui sobre a reunião da vergonha. Olha, a reunião é da vergonha. Por quê? Porque o governo está afundando, com todo o dinheiro na mão, com tudo que eles estão fazendo, estão afundando, com toda a mídia que compra um apeso de ouro, está afundando. Reunião ministerial tem cobrança de julga para ministros viajarem mais e divulgarem realizações do governo. Ou seja, chegou para o ministro, olha, não está acontecendo, não está crescendo, é culpa de vocês, vocês não estão viajando como deveria, não estão fazendo o que deveria fazer, e por isso o governo está nessa situação aí. Olha, o negócio ficou tão vergonhoso, a reunião de hoje, que até o Alckmin, pessoal, o Chuchu, o Chuchu porque é sem graça, sem sal, olha aí o Alckmin, Alckmin cobra mais entusiasmo de Rui Costa durante a reunião ministerial. O Chuchu pedindo entusiasmo, que coisa interessante. Olha aí, desempenhos econômicos sociais do governo em 2026 não estariam sendo apresentados com ânimo. pelo ministro da Casa Civil, então o Alckmin está dizendo aí, ministro da Casa Civil tem que ter mais entusiasmo. Olha, vou dizer para vocês uma coisa, parece uma cena de teatro, parece algo cômico, o governo afundando, e eles ali parecem tudo tentando, com um baldinho, tentando tirar água do barco e jogando fora, e comentando, olha, tenha mais entusiasmo ao apresentar, faça isso. Como eu disse ontem para vocês, o atual presidente foi atrás de um marqueteiro para ajudar a levantar a imagem do governo. E olha, o que Lula da Silva foi fazer no evento de hoje? Ele resolveu atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porém, o ataque que ele faz ao ex-presidente Jair Bolsonaro acaba sendo uma peça de defesa, pois o Lula da Silva disse que não aconteceu um golpe no Brasil porque o Bolsonaro foi um covardão e não quis dar o golpe. Ou seja, se o Bolsonaro não quis dar um golpe, ele não pode ser acusado de nada. E olha, isso aqui entra em confronto direto com o que é dito pelo Alexandre de Moraes, que diz que Bolsonaro queria dar um golpe. Está aí, olha. Lula chama Bolsonaro de covardão após depoimento sobre o Supremo de golpe. Vamos aqui para a gente entender isso aqui. O presidente comentou hoje pela primeira vez sobre o depoimento APF divulgado na última sexta e disse que o documento deixa evidente que havia um plano para um golpe de Estado no país. Aí começa aqui. O que aconteceu? Ele disse, olha, não teve um golpe. Isso aqui é palavras do atual presidente. Não teve um golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer. Não aceitaram a ideia do ex-presidente. Olha bem o que ele está dizendo. Não teve um golpe, não só porque algumas pessoas no comando não quiseram fazer. E é verdade. Porque se um comandante dissesse não para o Bolsonaro, ele poderia demitir esse comandante e botar um outro comandante. E se o outro comandante dissesse não quero, ele demitiria e botasse um até um que dissesse eu quero. Então sim, Bolsonaro poderia demitir os comandantes e botar até um que quisesse, porque a maioria da tropa queria e todo mundo sabe disso. Então está aí. Não teve um golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando não quiseram. Não aceitaram a ideia do ex-presidente. Agora ele bota aqui a base. Mas também porque o ex-presidente é um covardão. Olha aí. E o governo da Silva está dizendo que o Bolsonaro não deu um golpe porque o Bolsonaro não quis. Ou seja, então o Bolsonaro é inocente. Ele está criando a tese de que o Bolsonaro não deu um golpe porque ele não quis. Ele não quis por quê? Ah, porque ele é um covardão, porque ele teve medo. Ele não quis, ponto. Ele não quis dar um golpe no Brasil. Ele não quis ir adiante com essa questão. Então toda a tese do Alexandre de Moraes entra em confronto com o que é dito aqui pelo atual presidente. Como eu disse aos ministros em reunião no Palácio Planalto. Ele não teve coragem de executar o que planejou. Olha aí. Não teve coragem. Ficou dentro da casa aqui no Palácio chorando quase um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que tinha prometido. Aí botou aí. Temos mais clareza do significado de hoje de janeiro que a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem a clareza por depoimento de a gente que fazia parte do governo ou que estava no comando das Forças Armadas de gente que não foi convidada pelo presidente para fazer um golpe. Olha aí. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso daqui que o atual presidente do Brasil acaba de dizer na reunião ministerial é uma base, é uma tese que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro podem usar porque Bolsonaro realmente não deu golpe. Bolsonaro não botou nada disso para frente. Então não tem por que o Moraes mandar prender, não tem por que ser condenado, porque não houve tentativa de golpe. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, diante do que foi dito pelo ex-presidente Lula da Silva, já se aproveitou aqui e partiu para cima. Olha aí. Vamos aqui. O Fábio Van Garten está aí. Declaração de Lula sobre Bolsonaro é desespero, diz Van Garten. Para ser só do ex-presidente, direito está em seu melhor momento. Desde 2020, o petista chamou o Bolsonaro de covardão. Vamos observar o que ele disse aqui. O ex-assessor do presidente, Fábio Van Garten, criticou sobre o bolsonarismo. Durante a primeira reunião ministerial, o petista disse que não houve o que as autoridades consideram uma tentativa de golpe de Estado, porque Bolsonaro foi um covardão. Olha só. Não houve uma tentativa de golpe, porque Bolsonaro foi covarde. Então não houve golpe, não houve nada. É um covardão e não executou. Segundo Van Garten, o presidente está em desespero completo, com a direita, que disse viver o seu melhor momento desde 2020, enquanto a esquerda estaria em baixa, é ladeira abaixo. Está aí. Ele a criticou. Acredito, se quiser. Hoje, 18h03, quase um trimestre do ano já passou. O governo de Lula, que derreteu velozmente, fez sua primeira reunião ministerial. O tema do encontro, o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Desespero completo, com o melhor momento da direita desde 2020, coincidindo com o pior momento da esquerda. Olha, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Bangar, que é um desadvogado e assessor, acho que ele perdeu a oportunidade de pegar o gancho. Porque, literalmente, o atual presidente disse que o Bolsonaro não deu um golpe, porque não quis. O Bolsonaro não quis dar um golpe. Então ele acaba inocentando o ex-presidente Jair Bolsonaro com as suas próprias palavras, tá, pessoal? e acaba atingindo em cheio toda a tese criada pelo Alexandre de Moraes que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Então, o que ele tá dizendo aí? Olha bem o que ele disse. Bolsonaro não deu um golpe não só porque os generais não queriam. É verdade que ele poderia mudar os generais, demitir e botar outro. Ele não deu um golpe porque ele não quis. E se ele não quis dar um golpe, então ele não pode ser condenado de nada. Ok? Ele não pode ser condenado, não pode ser preso, porque mesmo que alguém tenha conjetado, mesmo que alguém queria, e o Brasil queria, o Brasil inteiro queria diante da própria, do próprio Guglielmo da Silva na presidência do Brasil que o povo não aceitou, dizendo ladrão, não vai subir a rampa. Todo mundo sabe disso que aconteceu no Brasil. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi à frente, né? E ele então não pode ser acusado de nada. Então eu deixo aí pra vocês que o atual presidente do Brasil acaba de criar uma peça de defesa em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e confronta direto a tese do Alexandre de Moraes que o Bolsonaro quis dar um golpe de Estado. Moraes diz que o Bolsonaro quis dar um golpe de Estado. Lula da Silva acaba de dizer que o Bolsonaro não quis dar um golpe de Estado. Deu pra entender ou não deu? Segura isso aí que eu tô deixando pra você. E pra terminar aqui, pessoal, acaba de sair uma notícia muito importante, tá? Mesmo que o Sérgio Moro seja caçado agora no Estado do Paraná, acaba de sair uma informação importante no Paraná. Um juiz que foi consultado sobre se o Deltan pode ser candidato ou não diante das pesquisas que estão usando o nome do Deltan. O juiz acaba de dizer que Deltan Dallagnol não está inelegível que ele pode se candidatar. Isso aí é uma pancada dura no PT. Pancada dura na esquerda porque se Deltan sair candidato ao Senado, se o Moro for caçado no Paraná e Deltan sair candidato ao Senado, Deltan ganha. Deltan só não ganharia se a Michele Bolsonaro sair candidata. Mas ela já disse que não vai sair. Se Deltan sair candidato no Paraná ao Senado, ganha. Se Deltan sair candidato à prefeitura, aí é um pouco mais difícil que é centralizado aí na capital, mas ele teria muita força. Já está com quase 12% das intenções de voto. Está ali entre os maiores. Então o que acontece? Está aí, saiu hoje. Juiz eleitoral do Paraná diz que Deltan da Ganhol não está inelegível. Olha aí, botaram o Deltan de volta no jogo e botaram o Deltan com tudo de volta no jogo. As pesquisas vão bombar o nome do Deltan. O povo do Paraná voltará a sonhar e se tirarem Moro, Deltan entra. Aí o PT vai ter que escolher ou o Moro ou o Deltan no Senado. É, senhor. O negócio ficou sério agora, hein? Muito obrigado aí o carinho da audiência de vocês. Deixo bastante curtida nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E à noite, eu volto aí para estar com vocês daqui a pouquinho. Hoje eu tenho um aniversário para ir. Eu devo estar aqui com vocês já para as 11. Tá, pessoal? Talvez até um pouquinho mais. Mas estarei com vocês no horário hoje. Mesmo que eu passe um pouco da perda zero hora, um pouco depois, um pouco antes, eu estarei com vocês. Não tenham dúvidas que eu não vou faltar o nosso compromisso diário. Combinado assim, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não esqueça de apoiar o canal aqui com a Vaquinha. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Fui, pessoal! Fui, pessoal!